Numa conferência da Ordem dos Engenheiros, o Ministro da Economia disse esperar que a estratégia de fomento para a indústria faça crescer a economia acima dos 2% até 2020, através da competitividade, do aumento das exportações e do peso da construção civil. Nesta estratégia da reindustrialização, estão definidos os eixos de atuação, as principais medidas concretas a implementar, só para o período que coincide com esta legislatura, até final, até outubro de 2015, são mais de 100 as medidas que lá estão determinadas e calendarizadas, é relativamente fácil escrutinar o grau de execução desta estratégia e estes eixos de atuação têm como objetivo agregador lançar as bases para um crescimento mais sólido e sustentável da nossa economia, de modo a que ela ultrapasse aquilo que é a bitola, a barreira, que geralmente os gabinetes da macroeconomia, os nossos, os nossos credores, acabam por situar como potencial de crescimento para a economia portuguesa. Nós queremos que a economia portuguesa não só consolide estes sinais de retoma que vamos sentindo e que este ano se traduzirão num crescimento da nossa economia entre 1 a 1,5%, é a nossa expectativa, um pouco mais esperamos em 2015, mas queremos, sobretudo, traçar um caminho, um caminho que permita à economia portuguesa atirar-se para patamares de crescimento bastante superiores a 2%, regressando a uma trajetória que já nós não conhecemos desde os anos 90, pelo menos de uma forma continuada, sustentável e sem provocar desequilíbrios, seja nas contas públicas ou na nossa dívida, que sejam insustentáveis e que passem uma fatura elevada às gerações que se seguem. O governante indicou ainda que os fundos comunitários serão importantes para lançar algumas pequenas e médias empresas no país e afirmou que os projetos de ferrovia previstos no Plano Estratégico de Transportes vão precisar dos instrumentos comunitários ao alcance nacional.